Boa noite, pessoal. Hoje eu quero falar sobre esse caso do Henry Orel, o que é um absurdo, minha gente. Você deparar, não vamos julgar, porque a gente não estava no momento do que aconteceu, mas ver essas notícias, o Henry, Isabela Nardone, entre tantas outras crianças, você vê que como que o ser humano está perdendo a sensibilidade, está perdendo o afeto. E você verifica o rostinho de uma criança como essa, olha. É um canal atípico aqui, que a gente está pegando a imagem, mas, gente, olha, é lamentável, porque como é que a mãe recebe a notícia de que o seu próprio filho estava sendo agredido? Ela conversa com a pediatra, conversa e vê, sabe que o menino estava sendo agredido, e, em vez de tomar um posicionamento, ela se mantém omissa. Bom, podemos aqui perguntar, será que ela não estava sofrendo ameaças? Pode ser, porque geralmente muita mulher, realmente, para não perder o restante da família, você não sabe que tipo de pessoa com quem você está se envolvendo, só descobre entre quatro paredes, você não sabe do que aquela pessoa é capaz. Realmente, aí, por esse quesito, a gente pode ver que há várias linhas a se pensar. Porém, diante de um caso tão polêmico, gente, mesmo diante de uma ameaça entre você e seu filho, um ser indefeso, quem que você deveria colocar em primeiro lugar? Pelo menos, cada um tem as suas ordens de prioridade, né? Mas, uma criança, ela não tem como se defender. E, o que nós podemos tirar de conclusão sobre tudo isso? Por que é que nós não escutamos as crianças? Por que é que achamos que elas são, elas podem inventar? Sabe, o ser humano é capaz de coisas, assim, monstruosas. Quando não é pedofilia, é a intolerância com o filho de outros casamentos, é a intolerância de mãe até com seus próprios filhos. Então, é algo assim, gente, que a gente precisa refletir. Porque, se você não tem paciência para ter filhos, não tenha. Agora, tê-los para agir dessa forma, como... Não vou julgar ela, uns alegam que ela está sendo narcisista, está pensando no status que ele oferecia a ela. Porém, por outro lado, a gente não sabe, gente, se ela sofria ameaças de morte de todo o resto da família. A gente não sabe. Então, é complicado. E como é que as pessoas que atenderam lá no hospital não tomaram também, não denunciaram? Peraí, ó, tem alguma coisa errada com essa criança. Às vezes, a pessoa, a mãe, poderia estar sendo ameaçada e não poderia se entregar. Mas, é complicado a gente tomar um posicionamento. Mas, que possamos rever. Se você não é capaz de ter paciência com uma criança, tome os anticoncepcionais, faça a laqueadura, pague. Mas, não tenha, sabe? Porque as crianças não foram feitas para serem tratadas dessa forma. E que possamos refletir sobre os julgamentos. Vamos pensar como um todo. Mas, vamos pensar em partes. O que realmente aconteceu? E por quê? Por que que ela se omitiu? Não a defendendo, mas, há muitos casos em que o medo paralisa as pessoas. Nada justifica o que ela fez. Claro, nada justifica. Porém, o medo, ele paralisa. E a gente precisa ser menos críticos e mais empáticos também, né? Claro que, se fosse você, se fosse eu, eu tomaria atitude, claro. Mas, diante de ameaças contra toda a sua família, você não sabe um posicionamento, o que fazer. E, enfim, é complicado, minha gente. Vamos orar mais por esse país, por esse mundo, gente. Que precisa-se mais de Deus. Aproveita e clica, se inscreva, comenta e compartilha. E aí